O gap do 4º Batalhão, em rondas pela Avenida Mato Grosso, foi parado por transiuntes e informado que estava tendo um roubo em andamento no mercado Mapim. Diante dos fatos, a guarnição fez o cerco e conseguiu abordar o suspeito, recuperar o material e a guarnição está deslocando para a delegacia com o mesmo aí, para providências cabíveis. Suspeito na mão, material recuperado e uma arma de fogo.